Um foragido da justiça de Teoflotone foi preso portando uma pistola 9mm na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha. O pente da arma estava carregado com 16 munições. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo novamente com o repórter Miguel Brás. Miguel. Saulo, esse homem de 33 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. De acordo com a corporação, ele fugiu do presídio de Teoflotone no início de maio. A Polícia Civil ainda informou que o homem pode estar envolvido em um homicídio registrado na cidade de Ponto dos Volantes. A tenente da Polícia Militar, Juliana Naves, participa conosco dando outros detalhes. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a tenente Juliana da Polícia Militar de Itaubim. Nesta data, após intenso rastreamento, a Polícia Militar conseguiu localizar e capturar um indivíduo que estava foragido a 55 dias do presídio de Teoflotone. O autor portava, no momento da prisão, uma pistola calibre 9mm com um carregador com 16 munições, a qual foi apreendida. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança. Pois é, Saulo, está aí a participação da tenente da Polícia Militar falando sobre a prisão deste homem e da apreensão de alguns materiais, situação na operação que ocorreu na cidade de Itaubim. Eu volto com você. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.